Assista esse vídeo até o final, continuação do vídeo anterior. Essas são algumas metas de 2011 em Minha, mano. Prestar um vestibular, comprar a TV pra sala, comprar o sofá, fazer uma tatuagem, comprar um tênis novo, viajar pro Paraguai, Peru talvez, tirar minha carteira de caminhão, comprar um Play 3, cara, olha isso, deixar a casa do jeito que eu gosto, investir em algo, participar de uma maratona, comprar um bebê, comprar uma chuteira nova, 42 de braço frio, metas pra 2012, olha lá, eu não tinha conseguido ainda fazer a tatuagem em 2011, coloquei pra 2012, comprar um bebê, também não tinha, 42 de braço frio não tinha, ir no Love Story com 42 de braço, comprar roupas novas, tênis, calça, camisas, pra balada, viajar ou agendar uma viagem, comprar um carro, comprar uma moto, eu tinha uma burguesa nessa época aqui, tem ela até hoje, por isso que eu fiz o xizinho ali, estudar, aprender, ser mais ligeiro na bolsa de valores, ganhar mil reais na bolsa, ler três livros inteiros, voltar a correr, tem umas metas 2019 aqui, ler 12 livros, aprender a jogar pôquer, voltar a estudar inglês, construir casa de aluguel, comprar um apartamento, viajar pro Egito e Japão, praticar alguma luta, dançar sertanejo e forró, não trancar a faculdade, ajudar alguém, ajudar alguém, montar minha academia, competir, ter um shape rasgado, montar uma sala gamer pros cholas, ter um milhão no Instagram, ter um milhão no YouTube, depois eu nem risquei esses dias também, trocar a Z4 em um carro melhor, fazer uma, parceria com uma empresa mundialmente conhecida, esse papel eu vou fazer um quadro com ele, só semana eu vou deixar, minha amostra, pra todas as pessoas que vão se acreditar em si, sucesso leva tempo parça, deixa o like, se você ainda não viu o vídeo anterior, você precisa ver o vídeo anterior pra assistir esse, deixa o like, comenta, e eu coloquei esse vídeo no começo, pra você entender tudo, todo o vídeo, tamo junto. agora é a hora da galera, tava no lugar certo, na hora certa, no momento certo, eu imagino que a pessoa tá ali no momento dele, então, sempre vou respeitar, e tomara onde? aqui pertinho? vamos lá conhecer lá, pega lá o saquinho pra nós, meter aí, pra galera da maçã, não tem aí, sacão grande? tem, tá macho rapaz, ó galera, vídeo anterior, a gente viu a aprovação, quantos inscritos será que o menino não tá, hein? sei lá pai, acho que você vai ganhar uns 10, essa é a hora, mano, tem mina que, galera, um dia as mina ganha 140 mil, dois dias muda de vida, então essa é a hora de provar, que o nosso seguidor, que vocês querem motivação, motivação agora, mais uma vez, o link na descrição aí, caralho menor, quase assustou a nós, mano, tô assustado pai, quatro elementos, já tô de zóia, pô, pega uma trufa pra vocês aí, qual que é mais gostosa aqui? mas como eles agem melhores, essa daqui vocês não podem pegar, tem pinga mesmo, mano, essa aqui é jurupina, não, pega as pretas, não, pega essas verdes do que? é de limão, limão, pega uma pacada aí, vocês moram onde? na rua Chapada, vocês conhecem a rua aí? conheço, eu namorava, eu namorava, eu peguei a ilumina da sua quebrada aí, é? é, não posso citar o nome, isso não dá mesmo, mas tamo junto pai, valeu, satisfação, projetinho aí pai, mata os trocos, pega a máscara pra vocês aí, dá, no nosso canal pai, põe máscara aí, dois, três, quatro, tamo junto rapazada, é nóis, marcha no projetinho, bora pai, marcha, bora mano, botinho desse programa, está no controle do hospital, porque minha mãe, trabalha, trabalha, minha mãe ficou, sua mãe ficou aqui mano? por menino, sim, isso mesmo, reta? é, só em reta, reta e a próxima, a próxima esquerda já chegou, minha mãe trabalhou mal, viu, antes de falecer também, sua mãe trabalhou quase anos, 20, 30 anos lá? quase 20 anos, não, ela ia aproveitar para o trabalho, para o tempo de trabalho, e faz tempo isso? faz dois anos, que ano? que dia, quer dizer? foi dia 3 de março, 2018, 2019, ela trabalhou lá, antes disso? trabalhou até não mesmo, faz uma parzinha, a roda de calça, ela é enfermeira, mas não era da Altey, essas parças? na verdade, nos últimos dias, ela trabalhou com, não teve horas de calcular, o coração, para ver, os batimentos, mais eletro, o que é que ganha? é só uma equidada da minha? não, 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 não tem foto dela, eu não tenho foto dela, eu não tenho foto dela, eu não tenho foto dela, minha mãe, no dia que ela faleceu, ela está louco, tá ligado? a gente tem uma, ela é uma pessoa, eu entendi, eu entendi. o que é? tem várias cartas aqui, tem 5 cartas, e, eu tenho outras pessoas, Estou fazendo uma luta com anúncia que ele faz um café com a gônia-da? Ela está fazendo um desço de café com áurelio à água e banho. Você vai fazer uma palhação? Você vai fazer uma palhação attractive em casa. e aí 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 a gente vai se virando do jeito que dá que era da casa dos meus pais tá ligado aí se falecer a gente ficou aqui a gente morava lá no jardim mas é lugar aqui não aqui é dos meus pais aí a gente ficou aqui quando eles faleceram e aí a gente morava lá no jardim Helena a gente veio pra cá quando a mãe faleceu aí meu pai chamou né que ele ficava sozinho aqui e aí ele chamou a gente vai ficar aqui depois de quatro meses ele faleceu o gente tá vendo todo dia todo dia a gente tem condição eu tenho 25 ó e aí e aí e aí e aí Oi mãe, aqui é a nossa sala, que as crianças dominaram Aí as meninas, a gente vai aqui, aí a pequenininha, o colchão, né? Eu tô curto o canal, né pai, não me vai ter um canal inscrito aqui Sim, mano, é meu sonho, né, pai, a gente tem que ir atrás Aí essa aqui é a minha flor, minha mãe, a minha enfermeira na nata aí É, meu sonho era ter dado uma vida top pra ela, mas... É, meu sonho é ter dado seu tempo, né pai, vai dar uma vida top pra as crianças Aí aqui é onde a minha princesinha dorme, a gente tá vendo aqui Quem fez esse desenho aqui? Foi eu Vixe Maria, tá bonita, hein? Tá aqui o que, a árvore de natal? Aham E aqui? Essas duas pessoas, quem que são? Não, 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 não Aham O que é aqui? Aqui está a minha mãe, meu pai e meu filho E aqui, a gente grava também com o meu filho E aí, o meu banheiro E aí, a minha filha com a filha também É uma filha, é uma filha com o nosso Aí aqui nos deu, depois vamos alguma escramada, por favor, fazer um monte de coisa. O site é onde eu passo no gráfico, né? A gente faz a desigualdade aqui, que é o armário antigo. Ah, mas a gente grava uns clipes também, né? Gava clipes, fica foto. E tem um bagunço, né? Então eu gravo os clipes que estão lá, então eu estou aqui, estou lá na condição. Aqui é o Edith, onde eu grito. O nome é que vai ter desigualdade. Tem, mano. Porque o Cezinha é meu artista, né? A gente tem que se enxergar, mano. E aqui, olha. Esse aqui. O Padrão dos Sonhos. 100 mil inscritos. Caraca, vai defender da minha galera. E... Meus pôr o camarada negro. Olha o camarada negro. Olha o camarada negro até aqui. Adesivar a cozinha. Demando a panela para o Hotel Palmeira. No final, o Hotel Rock Line. Ademar o Monza. Deixar ele em placa preta. Agora, tudo isso que eu estou com o Monza. Taca, 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 taca. E aí, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. E aí, o meu irmão, o meu irmão, o meu irmão. O meu irmão, o meu irmão. O meu irmão, o meu irmão. O meu irmão. E você tirou essa inspiração da onde aqui, mano? Mano, eu sempre vou acompanhando canais de empreendedorismo. Tá ligado? Aí, esses canais eu vou tirando ideias. É aqui, tipo, onde eu faço... Deixa eu saber que eu fiz uma Folha dessa em 2000 e... Eu tenho lá em casa, mano. Eu vou ler nesse vídeo aqui pra galera, porque eu achei. Eu fiz essa coisa em 2011. Dez anos atrás. Será que eu realizei tudo que eu quis? Dez anos atrás? Seria interessante ver, né? Vai estar nesse vídeo aqui. Aí, alguns planejamentos também. Que tem o do Instagram. Aí, tipo, o que eu vou fazer no canal. Instagram, a gráfica, o Uber. E as trufinhas é onde eu ando. Todo dia eu marco. E aí, mano? O que é o seu nome? O William. O William. O canal Satirizando, é isso? Satirando. Todo mundo tá lá Satirizando. Todo mundo. Você tem canal também? Tenho. Meu Deus do céu. Acompanha aí, galera. Vamos ver. Satisfação. Trocar o contato. Bateu 100 mil. Vamos ver se a galera vai apurar, né? Vamos ver se a galera vai apurar, né? Vai mudar pra sair no dia a dia, né? Vamos ver. Tamo junto? Tchau. 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 Tchau.